Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade Liberdade, Liberdade A imigração floriu de futuro Brasil A música e o canto, o povo canta assim E a tristeza, paraíso, a bela, a heroína E a senhora, a levina Negros, a sol, comemorou O fina, fina Na noite que tivemos de ti Com a procura finalmente Com a ala e chave pro amor Foi presidente, liberdade, liberdade A paisada é sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz Liberdade, liberdade A paisada é sobre nós E que a voz da igualdade Seja sempre a nossa voz E mas eu digo que vem Vem, 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 vem Vem comigo, amor O centenário em poesia A nossa pátria manterida O império tem pra ter Tudo bem que o relente Era a vida, o que é por isso que surgem Surgem dos tambores Vem emoção A bateria vem A bateria vem No pique da canção E a nobreza E feitos dos canais Vem, 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 vem Quando é que a gente A gente não sabe o que é por isso que surgem Segura na minha perda A gente não sabe o que é por isso que surgem A gente não sabe o que é por isso que surgem A música é uma que o povo canta assim E a tristeza A raiz, a bela, a heroína E assinou a lei divina E o dançou, tudo demorou E o fim da sina Na noite triste e relutente Com a procura, finalmente O marechal que programou Foi o presidente Liberdade, liberdade A raiz, a raiz sobre nós E que a porta é voltada Se Deus acerta a nossa voz Liberdade, liberdade A raiz, a raiz sobre nós E que a porta é voltada